Tu, pregadores da paz Senhor grato sou por me livrar dos caminhos da morte Me desviar da maldade sempre com seu braço forte Sou grato a ti meu pai, que teu espírito me fortaleça mais e mais Senhor grato sou por me livrar dos caminhos da morte Me desviar da maldade sempre com seu braço forte Sou grato a ti meu pai, que teu espírito me fortaleça mais e mais Lembranças bem na minha mente de um passado marcado Da vida louca, do crime, dos frevo loucos em balo de sábado Os passa de correria das fitas que era mil grau Trezentos e dez do recanto, salve firmeza total Por quanto tempo eu demorei pra entender Com o amor de Deus para comigo era imenso, pode crer Lembro dos oitão cromado, das peças envelopadas De bike na madrugada e o Senhor me livrava Lembro das tretas, dos tiros, da xola muda meu irmão É louca a cena, mas real não é filme de ficção Lembro das amizades, fiel e verdadeira Jogo no campão de terra, nas tardes de sexta-feira Aí Renê, salve, truta gel, Ronaldo e o Renato Parceria que consta, véi, sempre lado a lado Diego, Carlo, Cortinha, Clem, Rodrigo e o Ricardo Sempre nas minhas orações, nunca esqueço o chegado Creio no mover de Deus, na vida de vocês também O tempo passa, mas meu Deus não falha, amém Dê no que der aí, mano, mas eu não vou desistir Na cruz sei que não foi em vão, sacrifício por mim E por vocês aí, mano, não vai ser diferente Creia no Deus que é maior e nunca esquece da gente Com a mão sempre estendida por nós, ele sempre está Basta você acreditar e sua vida entrega Senhor, grato sou por me livrar dos caminhos da morte Me desviar da maldade sempre com seu braço forte Sou grato a ti, meu pai Que teu espírito me fortaleça mais e mais Senhor, grato sou por me livrar dos caminhos da morte Me desviar da maldade sempre com seu braço forte Sou grato a ti, meu pai Que teu espírito me fortaleça mais e mais Minha coroa agradeço por nunca desistir, altas madrugas em claro sempre esperava por mim E eu chegava, passava batido no seu rosto, olhava e naquele momento dos seus olhos uma lágrima rolava É embaçado né truta, quase inexplicável, a dor de uma mãe com seu filho tudo enfrenta a chegada Não há limites, barreira, cê sabe qual é que é, sua oração rasga o céu, pois é tamanha sua fé Hoje aqui tô firmão, com Cristo na minha vida, dos seus olhos rola lágrima, hoje só de alegria Ó Senhor, grato sou, por tudo que fez na minha vida, minha esposa Adriele, João Vito, minha família JP em Diara O Pablo já tá grandão, MB Miguel, Elenção, benção na minha vida irmão Hoje uma nova história, com Cristo na trajetória, entre lutas e vitórias, sem desistir na derrota Obrigado Senhor, pela oportunidade, por me mostrar os caminhos, me desviar da maldade Do homem sanguinário, da mortandade, do meio-dia, sou grato a ti Senhor, por sempre, cuida da minha vida Meus passos aqui tão guardados, nunca desistam da fé, a liberdade vai cantar, tenha esperança e fé Espírito Santo de Deus, visita os meus irmãos de coração quebrantado, que hoje implora perdão O justo clama, o Senhor ouve, os livra de toda angústia, na sua palavra tá escrito, e eu creio que ela não muda Assim sigo na trilha, com Cristo na correria, acreditando que Deus é mais em nossas vidas Senhor, grato sou, por me livrar dos caminhos da morte, me desviar da maldade, sempre com seu braço forte Sou grato a ti, meu pai, que teu espírito me fortaleça mais e mais Senhor, grato sou, por me livrar dos caminhos da morte, me desviar da maldade, sempre com seu braço forte Sou grato a ti, meu pai, que teu espírito me fortaleça mais e mais Sou grato a ti, meu pai, que teu espírito me fortaleça mais e mais Sou grato a ti, meu pai, que teu espírito me fortaleça mais e mais Sou grato a ti, meu pai, que teu espírito me fortaleça mais e mais